Olá amigos, recebi um vídeo no Whatsapp de um casal de passageiros que aprontou um verdadeiro barraco com os funcionários da Latam. Esse vídeo eu vi ontem no Whatsapp, mas parece que ele já está rodando desde o dia 7, ou seja, eu desinformado só fiquei sabendo agorinha. Então, teve um vídeo no canal do Tio Lua, apenas a minha opinião, ele tem dois canais, que dá a opinião dele sobre isso. Em primeiro ponto, devemos entender os dois lados da história, o lado dos passageiros e o lado dos funcionários. Por que? Parece que esses passageiros perderam o voo, mas como que se deu isso? Será que o voo ficou atrasado? Temos que saber como que se deu essa situação. Se esses passageiros já estavam muitas horas esperando, que nem eu já esperei para pegar o ônibus, é uma coisa chata mesmo. Tem um ano que eu andei de avião, nunca fui muito de andar de avião, porque será? Mas enfim, muitos passageiros ficam muitas horas nos aeroportos e as empresas também não são santinhas. As empresas também pisam na bola, tem muitas falhas, né? Afinal, tudo que é feito pelo ser humano tem falhas, porque perfeição é só Deus. Isso é fato, só que quando nós partimos para um lado, da insensatez, da violência, do barraco, perdemos a razão. A violência nunca deve ser usada como meio de ação. A violência, às vezes, ela se transforma em um fim, em um meio, porque ela tira a razão da gente. Você que, às vezes, está numa discussão, em algo assim, você partindo para a violência, as pessoas não vão dar a razão a você. E esse rapaz, que estava proferindo ameaças, chamando o cara de viado, dizendo que ia pegar ele no estacionamento, que ia não sei o que, a mulher também, dando o maior piti. Isso é errado. Não é assim que devemos exigir nossos direitos. Existem outras formas para exigir nossos direitos e a violência não é uma delas. Mas, tudo que se usa a violência para resolver algo, mais violência se torna. Devemos ter a saber o momento certo até de brigar. Quando entramos numa briga, devemos saber que podemos perder, mas sabemos que temos que entrar para ganhar. Este é o fato. Então, quando, por exemplo, esses funcionários. Esses funcionários, ali, magicamente, ia surgir um avião para os passageiros andar? Não. Até porque parece que este casal estava com uma criança pequena. Olha o exemplo que eles estão dando. Falando palavrões. Proferindo ameaças e tudo mais. Mas, o que que essas crianças vendo o modelo de seus pais vão agir no futuro? Ó, papai e mamãe, era assim que papai e mamãe resolviam. Este é o fato. Isso é preocupante, porque tinha uma criança no meio. Os funcionários, eles, assim, a função deles é serem profissionais e manterem a calma. Isso é fato. Poxa, você está ali, você recebeu uma provocação, o cliente te deu uma... Está bravo com a empresa, com o serviço da empresa e vai descontar em você. Você tem culpa? Não, você não tem culpa, porque tem coisas que não é da sua alçada. Você não pode fazer tudo. Todo mundo tem sua função. Às vezes você quer ajudar o cliente, só que às vezes o cliente está em muita revolta. Por exemplo, esse casal poderia estar privado de sono, com fome, cansado. Então, quando o ser humano está com suas privações, ele tende a perder a razão. As emoções começam a ficar flor da pele. Inclusive, nesse mesmo dia, recebi um vídeo daqui de Paraná, de um acidente na ponte do Rio Urupá, que o casal estava bêbado também e deu um mau parraco, mas isso vai ficar para outro assunto. Mas, enfim, olha só. Será que resolvendo as coisas na violência vai resolver alguma coisa? A esquerda usa-se como uma lógica desarmamentista, inclusive. Então, olha só. Olha só o caminho perigoso. Sabemos que a empresa realmente pisa na bola. Mas, ameaçando, partindo para cima de funcionários, você não vai conseguir ter uma razão. E se, por exemplo, você quiser entrar com uma ação contra a empresa por danos morais, você pode perder a causa. E os funcionários podem entrar com um processo de danos morais contra esses clientes. Isso é óbvio. Ainda é mais fácil os funcionários ganhar contra os passageiros que os passageiros ganhar contra a empresa. Por quê? Porque ali teve ameaça de agressão, parece que teve agressão e tudo mais. Então, olha o ponto que chegamos. Que dá barbárie. É nesses pontos que nós devemos controlar nosso instinto de bélico que temos. Guerra não é uma coisa bonita. Eu jogo jogo de guerra? Eu jogo. Mas ali é para me divertir e mostrar o contexto histórico. O jogo é uma arte, como um filme, como um livro e como uma novela. É uma representação artística. Que você interage. Da sua forma. Você interage vendo o livro. Você se sente na história. Assistindo o filme e você não acaba emergindo na história. O jogo é a mesma coisa. De uma forma até mais interatividade. Isso é positivo. Mas sabemos que aquele modelo é uma coisa ficcional. Que é uma coisa que não deve ser repetida. Que as consequências que levaram a isso foram consequências muito graves. E devemos saber que na vida real também devemos ter noção do que fazemos. E quando brigamos ao ponto de ameaçar pessoas de morte e de agressão. Vemos que as coisas não estão caminhando direito. Esse é fato. Então devemos controlar nossos instintos porque nós somos animais. Mas temos o que? Nós somos diferentes dos outros animais. Nós temos a moral, a conduta, a ética. Vivemos em sociedade. E numa sociedade você não pode agir como um bárbaro. Você não está no século 5. No século 6. No século 8. Você está no século 21. Então esse é o fato. Esperamos que tudo se resolva. Vale a reflexão. Até o próximo vídeo.